Olha só, aqui é a maquininha que eu acabei de fazer para fazer ela na tábua aqui agora eu sento na boa e vou partir o barulho olha só, partiu um aqui um, já foi partiu outro dois, já foi também partiu outro três olha pra você ver, escora aqui aí tirar o barulho, olha aí partidinho quatro olha aí, partiu, caiu já mais um cinco olha aí a partidinha, tá vendo? mais outro seis tá vendo? agora tem a outra que eu já fiz também a outra é mais sentadinha ainda pega aqui o barulho ó tá partido coloca aqui tá partido ó partiu também ele até enganchou ali um pouquinho ó olha aqui como ele fica bem partidinho ó só tirar aí, atirou o barulho, beleza? falou falou